A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba realiza nesta segunda-feira, dia 11 de abril, aqui na Estação da Paulista, a segunda edição do Conecta Rural. E a Exalc está presente. Espero que esse projeto continue, né? Ela disse que vai fazer a cada seis meses, isso é bom sinal, é sinal que deve estar dando muitos frutos. E que a gente consiga sair daqui melhores do que nós entramos, porque é esse o projeto que precisa o nosso país. Sustentabilidade, eficiência e alta produção. E eu tenho certeza que aqui nós temos uma equipe muito boa que vai poder trazer esse resultado para todos nós. Bom evento a todos. Nós estamos aqui no segundo Conecta Rural. E a ideia foi algo justamente pela demanda de diálogo. porque nós vemos um município com uma riqueza imensa em número de agricultores, de pequenos produtores, de instituições cooperativas, empresas, uma posição geográfica privilegiada, uma extensão gigante de município. E nós não conseguimos fazer essa interlocução da maneira que nós gostaríamos, todo dia, à frente de uma secretaria como a nossa, a Secretaria da Agricultura. E cada dia tem um aprendizado, tem alguma coisa bacana que chega até nós. E sempre me questionei por que isso não chega para todos, como que a gente faz para conectar. E é uma conexão, além da questão, eu acho que vem muito também da conexão humana. E aí a ideia foi colocar sobre o mesmo teto, todos que puderem, para a gente passar um dia de aproximação, de soma de esforços, de fortalecimento da rede da agricultura local, que pode gerar circuitos mais curtos de agricultura, a chegada da tecnologia ao produtor, ou um trabalho conjunto também com esses produtores e estudantes, e a economia local. Eu acho que com isso a gente fortalece a economia local, a gente dá qualidade àqueles que aqui produzem, e usa todo esse potencial humano e institucional da nossa querida Piracicaba. Bom, a Exalc está aqui com diversos grupos de extensão, entre eles tem o programa USP Recicla, do qual eu estou aqui representando, tem também a Casa do Produtor Rural, Insetos na Exalc, entre outros grupos. E eu acho que a grande importância da gente estar aqui nesse evento é a gente trazer essa conexão, essa troca de conhecimento, tanto com a parte do produtor, tanto com o comerciante e também com a sociedade. Então, não é uma troca só da nossa parte, da parte da universidade, é uma troca também com a sociedade, e eu acho que isso é muito importante para os dois lados. Esse conhecimento é muito importante para os dois lados. Como a senhora avalia a evolução entre a primeira e a segunda edição? No primeiro, nós procuramos as instituições, nesse segundo, muitos já estão procurando. Mesmo no pós-evento, começaram a ligar, por que eu não fui convidado? E está aberto para todas, para todos que têm algo aqui para somar. Então, é interessante também que tem um número maior, já existe, eu acho que uma consciência maior da importância, e nós já temos resultados do primeiro. Todo mundo falou que alguma coisa a mais, algum diálogo a mais, alguma parceria a mais, foi colocada, então, no momento do primeiro encontro. Então, é isso, eu acho que é um passo adiante, e a ideia, quando nós falamos, vamos fazer um por ano, não, Nancy, tem que ser pelo menos um por semestre, que isso é muito bom para a gente. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Fábio Torrezan, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias. E aí E aí E aí E aí